Oi gente, bom dia, abençoada quinta-feira para todos vocês, para todos nós, tá bom? Bom gente, hoje vocês já estão escutando a barulhada aí, né? Porque é barulho lá na, aqui em frente na construção e as pessoas que estão hoje, tão que tão. Acho que quanto mais barulho, mais elas fazem barulho também. Mas é alegria, tem que deixar, é assim mesmo. Quando elas estão secando, os bichinhos tão satisfeitos, eles cantam para dar mais, gritam para dar mais. É assim mesmo. Bom gente, hoje, continuando com os legumes que eu estou fazendo essa semana, hoje eu vou fazer o repolho, tá? Olha só, eu já lavei o repolho, vou abaixar aqui um pouquinho a câmera, para vocês verem direitinho, tá? Eu já lavei o repolho, já tirei as folhas mais velhas. Lavei ele todinho, tá? Deixei escorrer. Agora, se vocês quiserem lavar, que eu não sei, cada um tem uma maneira de lavar o repolho. Eu lavo assim, quando eu vou fazer o que eu vou fazer agora, tá? Agora, outras pessoas preferem... Tem outras maneiras de lavar, não sei, tá bom? A minha é essa, tá gente? Bom, vamos lá então. Já lavei, já escorreu. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar ele, tá? Cortar ele em pedaço assim, ó gente. Pera aí. Pior que aqui não vai dar não, dá para vocês verem assim. Em pedaço é mais grosso, tá gente? Igual eu estou cortando aqui, porque tem um aqui que eu cortei mais fino, mas em pedaço mais grosso mesmo. Acho que a faca minha não é. Essa é mais uma maneira de se fazer o repolho, tá gente? Aqui tem... Ah tá, peraí gente. Já estava esquecendo que essa parte mais grossa aqui, que merece cortar com ela, né? Meu marido falava uma verdade. É... A pessoa percebe que a casa não tem homem, quando as facas não estão amolando. Mas agora é proibido sair com faca na rua, então para mandar amolar está bem complicado. Bom gente, cortei o repolho, não vou prolongar muito esse vídeo. Vamos pegar um tabuleiro, tá? Colocar ele. Nós vamos assar ele, tá gente? Coloca os pedaços. Acho que meu tabuleiro está bem pequeno, né? Não vai dar para todos. Deixa eu tirar esse maior. Coloca... Esse menor, esse aqui... Dá para o menos que eu imagino aqui, tá? Esse aqui... Isso, isso. Esse aqui não vai dar, mas esse aqui eu guardo. Aqui, gente... Vocês colocam no tabuleiro assim, tá? Meu repolho é porque é muito grande também. Não tem jeito não, tá gente? Esse outro pedaço eu reservo ele. Depois eu faço uma... Uma salada com ele. Eu ralo ele e faço uma salada. O que é que nós vamos fazer com esse aqui agora? Nós vamos colocar... Colocar azeite, tá? Azeite, tá gente? Fica muito bom esse repolo, viu gente? Muito bom. Azeite. Sal. Tá gente? Um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Essa aqui eu tenho que pôr com a mão mesmo, porque eu não tenho ainda aquele... Tem um negocinho de pimenta, de colocar pimenta, mas eu vou comprar. Pode ficar tranquilo, gata. O que eu tenho aí? Ó. Vou salpicar um pouco de... É manjericão, tá bom gente? E por fim, eu vou colocar bem cortado em cubinho, tá? Em cima de tudo eu ponho bem. Fica muito bom, gente. Fica muito bom, gente. Muito saboroso. É isso aí. Acho que é tudo bom. Bom, gente. Bom, gente. Aí. Tá? Agora eu vou levar pro forno bem quente. Tá, gente? Agora é só levar pro forno bem quente. Meu forno já tá pré-aquecendo, tá? Leva pro forno bem quente. Espera ele assar um pouquinho. Vocês vão molhando. Eu igual falei com vocês. Eu não vou dar o tempo aqui mais não, tá gente? Depois de uns 5 minutos, 6 minutos, vocês vão dando uma olhada, tá? A hora que vocês perceberem que o bacon já tá fritinho e o reforço já está assado, aí vocês retiram, tá bom? É isso aí. Porque cada forno é de um jeito, né gente? Eu falo aqui depois da errada e o pessoal acha ruim comigo, tá? Só um minutinho. Bom, gente. Já tá pronto, tá? Eu acho que até passou um pouquinho. Porque comigo tudo passa, né? Vou tirar aqui, gente. Só um minutinho. Gente, vocês não tem noção do cheirinho que tá aqui, tá? Por causa do bacon. Do manjericão. Nossa, vocês não tem noção. E o mais engraçado, que hoje que eu descobri que minhas calopsitas gostam de repolho. Porque cai um pedacinho no chão, elas adoram. Tudo que é de legumes, folha, cenoura, batata doce, isso eu já sabia que elas gostavam. Adoram. Bom, gente. Agora eu vou tirar aqui do tabuleiro, tá? Dá um minutinho. Tá quente pra danar. Ó, gente. O cheirinho tá muito bom. Passar aqui, ó. Ai, nossa, gente. Eu me afirro todinho aqui. Que coisa. Dá um minutinho, gente. Desculpa aí, mas tem hora que dá erro mesmo, viu? Tem jeito, não. Mas que o jeito que dá bom, tá? Que assou muito também, sabe, gente? Mas tá bom. Fui bom. Muito bom cheio. Um minutinho, gente, que eu vou experimentar pra vocês verem. Como diz o meu irmão, só eu experimento. Vou pôr assim pra mim ver. Vou experimentar. Hoje eu tô meio sem jeito com as coisas, viu, gente? Mas é porque ela assou muito também. Mas parece que tá muito bom. O cheirinho tá ótimo. Vocês não tem noção. Bom. Olha, gente. O repor que sobrou, eu ralei e vou misturar na minha salada, tá? Olha que lindo que ficou, gente. Agora vamos ver o sabor, né? Esse repolho dá pra servir com arroz, tá? Com o hambúrguer, tá bom? Até fritei dois aqui. Vai com uma carne, com peito de frango. Tá bom. Aí, gente. Aí vai dar a criatividade de cada um de vocês, tá? Bom, deixa eu experimentar pra vocês verem. Pra mim ver também como que ficou e passar pra vocês, né? Um minutinho, gente, que caiu. Verdura até que eu não tenho de cair e deixar eles comerem, não. Mas o bacon, pode não. É buduroso pra eles. Da elas, né? Aliás, é um casal, viu, gente? Bom, gente. Vamos lá pra provar o repolho assado com bacon, tá? Pô, gente. Sem brincadeira. O negócio ficou muito bom. Muito bom. Nossa, gente, não tem noção. Vou pegar aqui direitinho. Nossa, gente, tudo de bom. Tudo de bom. Com sinceridade. Gente, tá muito bom. Nossa. O bacon tá no sabor. Eu já nem vou comer mais, não. Porque se não, eu vou comer o prato todo aqui e o vídeo vai ficar muito grande. Não é que tá gostoso, tá, viu? Bom, gente, era isso aí. Vocês me desculpem porque eu comecei a comer com um negócio tão bom que eu não tava querendo parar. É, mas era isso que eu queria ensinar pra vocês hoje. Mais uma coisa que pode ser feita com repolho, né? O repolho assado. Repolho pode comer grudo também, ralado na salada. E tem outras... Tem outras coisas que podem ser feitas com repolho que depois eu trago pra vocês, tá bom? Gente, no mais é isso aí. Tem três caminhões aqui na porta de concreto. Vocês estão escutando a barulhada. Então, hoje eu sei que vai ser o dia todo. Eu não posso deixar de mandar um grande abraço pro Eric Brandi, tá? Ele é locutor de uma rádio no sul de... Do Paraná, se não me engano, é do Paraná, tá? Depois eu vou olhar direitinho e vou passar pra vocês. Aliás, eu vou fazer um vídeo especialmente pra ele, tá? Em agradecimento a ele. Rapaz de ouro, menino de ouro, tá? Rapaz novo, um rapaz que tá aí na luta, tá? Muito simples, carismático, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Gente, um grande abraço pra você, Eric. Você continua do jeito que você tá, que você está indo, porque você tem muita coisa pela frente, tá? Beijo no coração. Bom, gente, no mais é isso, tá? Agradeço a todos que estão inscritos no meu canal. Agradeço a todos que estão chegando também, tá? E beijo no coração de cada um de vocês e me desculpem as atrapalhadas no meu vídeo aqui agora, tá? Porque quando tem esse barulho aqui, gente, é insuportável pra gente poder gravar. A gente atrapalha tudo, a gente tem tudo, sabe? É incrível. Mas tá é isso aí, não pode fazer nada, porque tá construindo um prédio. Bom, gente, chega, né? Beijo no coração de cada um de vocês. Um ótimo dia pra vocês, tá? Se inscrevam no meu canal. Se vocês gostaram dessa receita, deixem um curtir, tá? Deixem um comentário, tá bom? E beijos mais uma vez no coração de cada um de vocês. Que a paz de Cris esteja na casa de cada um, tá? Gente, até o próximo vídeo. E se inscrevam no meu canal, tá bom? Tchau!